A decisão foi tomada após liminar que suspendeu o processo de escolha a pedido do Ministério Público de Santa Catarina, que reivindicava para si a vaga. Na época, o secretário-geral do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Pereira de Souza Neto, defendeu a improcedência do pedido do MP catarinense. O presidente da seccional de Santa Catarina, Tulo Cavalaz e Filho, comemorou o resultado. Para ele, a decisão reafirma a função do quinto constitucional. A primeira importância da decisão, no sentido de que ela afirma esse posicionamento da OAB na defesa dos interesses dos advogados e na defesa do interesse da própria classe. A vaga do quinto constitucional é uma conquista constitucional em nome dos advogados e essa demanda no Conselho Nacional de Justiça fez com que todos os advogados ficassem mobilizados, aguardando que fosse confirmada efetivamente que essa vaga pertence à indicação feita pela OAB de Santa Catarina. No que se refere ao quinto constitucional, ele também demonstra uma importância muito grande a partir do momento que ele oxigena os tribunais, leva para dentro dos tribunais brasileiros a presença do advogado, uma experiência que é sempre muito próxima das questões ligadas ao acesso à justiça, das experiências dos advogados no exercício profissional e dessa forma contribuindo também com o crescimento do poder judiciário. O quinto constitucional está previsto no artigo 94 da Constituição Federal. Ele prevê que um quinto, ou seja, 20% dos membros de determinados tribunais brasileiros sejam compostos por advogados e membros do Ministério Público. Segundo Tulo, o dispositivo contribui para o crescimento do poder judiciário. Com a decisão, o processo que havia sido interrompido em julho volta ao seu curso normal. A UAB de Santa Catarina já enviou ao Tribunal de Justiça do Estado uma lista com seis nomes de advogados para a vaga. No entanto, apenas três nomes de candidatos serão encaminhados ao governador Raimundo Colombo para a escolha.